Beleza? Vamos dar uma passada aqui no lugar que eu queria ver isso aqui, manos, ó. Uma outra coisa que eu comentei com vocês há algum tempo, que apareceu aqui na atualização, são os fins de uma era, tá? A EA lançou uma carta do Thiago Silva, 9,5, ó. Você precisa jogar 9,3, 9,2 e 90, muito tranquilo de fazer. Thiago Silva, infelizmente, é aquela carta que não tem tanta velô, mas tem aqui uma marcação e um físico bem top, né? Eu acho que dependendo aí, se você tiver umas forragens, quiser montar um time brasileiro, eu acho que vale. E ainda por cima, mesmo não sendo um cara alto, tem uma jogada aérea absurda, grande parte das cartas dele, beleza? E temos aqui a carta também, ó, 9,4 do Munhaim, que você gasta aqui umas forragens, mas no caso aqui do Munhaim, manos, assim, cara, apesar de eu achar que o recurso de condução dele, a finalização dele tá muito boa, eu já não sei se eu faria a carta do Munhaim, por exemplo. Porque se você parar pra pensar, parar pra pensar, que ainda tem aqui pack pra você fazer, e bem provável que venham outras cartas, pra upar uma carta do Munhaim, mano, upa o Pelé. Sabe? Pra upar uma carta do Munhaim, upa o Pelé, por exemplo, cara, porque o Pelé, se você pegar o Pelé aqui de meio armador, ele vai fazer várias funções, e ainda é uma carta mais roubada. Olha, ele faz meio armador. Entendeu? Então assim, mano, das cartas ali daquele fim de uma era, se eu fosse fazer ali pra apostar em algo decente, seria só o Thiago Silva, mano. Esse Munhaim, eu não sei se eu faria não, tá? E vale lembrar pra vocês aí uma coisa importante, tá, manos? Foi falado pra gente aí que outros jogadores vão aparecer por aqui. O Tielzinho comentou, exatamente, Tielzinho. É isso aí, mano. Eles trouxeram esse pack aqui, ó, porque deve aparecer o Tony Cross, deve aparecer vários outros jogadores por aqui. Beleza? E é bem provável que eu faça essas trocas pra dar uma upada na minha forragem. Tá? Talvez eu faça essas trocas aqui porque não tá gastando muito pra upar a forragem pro evento da Euro. Tá? Caso peça alguma coisa de geral mais alto quando chegar por lá. Beleza? O próprio Matei, que comentou aí também, ó, Giru, também pode aparecer por aqui. Vários jogadores vão aparecer por aqui. Isso aí, galera, foi falado lá na live oficial da EA, tá? E lembrando a vocês aí que estão um pouco por fora, rapaziada, é... Na semana que vem, a gente vai ter live terça e quarta, tá? Terça, na realidade, duas lives da EA, beleza? Já pro novo evento que vai ser lançado e pra atualização geral do jogo. Certo? E quarta-feira aí, a gente tem o evento da Euro chegando. Beleza? Vamos ver se renovou as trocas aqui mesmo, ó. Renovou, tropa, ó. Daqui a pouco eu vou estar fazendo aí troca 9799 com vocês, tá? Galerinha, vamos abrir uns outros packs aqui? Ah, manos, na realidade, na realidade, cara, eles passaram os pacotes aqui pra aba secundária, ó. E ainda tem um pack aqui ISL. Ah, manos, olha isso aqui. Outro pacote regional, manos. Fim de uma era. Esse maluco aqui parece que aposentou também. E ele é uma lenda lá da Índia, esse Chertri. Tá? Ele é uma lenda lá da Índia. Então eles lançaram um pacote aqui escondidinho pra galera da Índia. E ele é uma lenda lá da Índia.